Olá, eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, outra vez, para mais um Ressaque em Investigação. E dessa vez, vamos falar sobre, coisas estranhas que aconteceram ao vivo. Mas primeiro, se inscreva no canal, dê like, e siga-nos em nossas redes sociais. Bom, vamos lá. Alguns desses vídeos, foram de programas ao vivo. Tornando muito mais difícil, se não impossível editar, essas pessoas estão só fazendo programas normais que não tem nada a ver com o mundo espiritual até que de repente um fantasma aparece, aparentemente de lugar nenhum. Rádio Assombrada Não há muita informação disponível sobre esse vídeo, além de que foi transmitido ao vivo em algum lugar da Albania. Duas personalidades do rádio estão conversando, Quando de repente, eles são interrompidos por algo que nenhum deles pode explicar. Um jornal voa sozinho no meio da conversa, e você não precisa falar a língua deles, para ver a surpresa no rosto do homem quando acontece. Assistimos esse vídeo muitas vezes, ou não vimos linhas ligadas ao jornal, ou algo parecido. Obviamente também não podem ser imãs. Então, se não são imãs ou linhas, o que poderia ser além de uma assombração? Essa moça aqui, com o seu marido Michael, protagonizaram uma das cenas mais assustadoras da TV. Essa cena aconteceu em um talk show. R.I.B. Divas Esta mulher comprou uma boneca de porcelana, chamada Dave, em uma loja de artigos usados. Desde então, coisas estranhas vêm acontecendo, e ela acha que a boneca está possuída. O casal disse que durante a noite na casa deles, acontecem vários fenômenos paranormais. Além de barulhos estranhos, e vozes, o marido da mulher disse que tem vários pesadelos, e quando acorda, várias partes do seu corpo estão arranhadas. Ele disse que em uma certa manhã, logo depois de tomar café, sente um incômodo em sua perna. Quando levantou sua calça, se assustou, porque encontrou vários arranhões, que não estavam no dia anterior. E no meio dessa entrevista, ao vivo na TV, aconteceu algo bem estranho. A cadeira da boneca começou a se mexer sozinha, surpreendendo a todos. Muito assustador. Em um telejornal, em Honduras, uma manifestação fantasmagórica aconteceu. Vejam. Algo parecido também aconteceu em um programa espanhol. Esse é o dono do Facebook. Ele tira sua blusa, e a entrevistadora pega ela, e encontra uns símbolos cabulosos. Não precisa saber muito de inglês, para entender o que ela fala aqui, é coisa de Illuminati. Vamos ver aqui, um vídeo de um paparazzi. Flagrou a diva, Lady Gaga, em transe. Abre, uma foto, uma foto. Existe uma teoria, do teórico japonês, Kichirei do cu. A teoria Kichirei do cu, afirma que esses eventos, é um transe iluminático. Ou ela deveria tá doidona. Algo parecido também aconteceu com o cantor Eminem. E veja também Beyoncé, a rainha dos iluminatis em um momento de transe iluminatis. E um transe iluminático. A edição e teoria Kichirei do cu. A trombone do seu corpo é um transe iluminativo. É um transe iluminativo. É um transe iluminativo. É um transe iluminativo, os atores, e um transe iluminativo. E olha como uma traga, os anseios de Kichirei do cu. Na teoria que tirei do cu, afirma que esses eventos, pode ser mais forte, dependendo da pessoa. E que algumas vezes a pessoa pode até ficar estática, travada, como veremos nos vídeos a seguir. Presidente, qual é o futuro que se augura para os nossos bambinos? Presidente, Presidente. Esse vídeo que vamos mostrar agora, foi de um evento paranormal, que aconteceu durante uma transmissão de um programa de esportes. Vejam no fundo, que um rapaz some, inexplicavelmente. Na teoria que tirei do cu, afirma que nos vivemos em uma matrix, uma espécie de jogo virtual. E que eventos como esse acontecem, como erro. E que eventos como esse acontecem, como erro. Talvez a gente feça um vídeo falando mais sobre o assunto. Algo estranho também foi capturado durante um jogo de futebol. Essa não foi a primeira vez. Vamos ver mais algumas aparições estranhas em jogos. No Brasil, também tivemos algumas coisas esquisitas. Como essa, do extinto programa Pânico. 40 anos da Rede Globo, só celebridade. Xuxa, daqui a pouquinho teremos ela, Fátima Bernardes. No Jornal Nacional, recentemente teve um problema técnico. Ou na reunião. Que usou um palavrão ao dizer que... Fui. O diretor-geral da PN. Você viu aí, nós tivemos um problema com a escalada do Jornal Nacional, mas a gente começa agora, são 8 horas 30 minutos pelo horário de Brasília. Seria mesmo falha técnica, ou algo de outro mundo. Investimos em computadores de última geração, e programas de edições. E conseguimos ver algo, no mínimo curioso e diferente, que passou despercebido por muitas pessoas. Mas não por nós. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí. Se inscreva no canal, dê like, e siga-nos em nossas redes sociais. E lembre-se, nada estará escondido, quando estiver exposto. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri